DJ Breno e Austin Souza Produções Acreditei, me empilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses flores dos convidados, essas flores, esses vasos Essas suas mentiras anicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é amigo e você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Sem estresse A paixão do Brasil Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos bares, esperando a mim O primeiro refúgio, pedir um café Vem amar do quente, me tire do pesadelo Desacreditei, me empilisquei o dia inteiro Mas não acordo, não acordo No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Esses flores dos convidados, essas flores, esses vasos Essas suas mentiras anicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama, é amigo e você chama Eu sei bem quem você ama, é amigo e você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na calma Eu sou o seu dedo agora, é amigo e eu não consegui dormir A regraia foi um prazer que eu estou Esses flores dos convidados, essas flores, esses vasos Essas suas mentiras anicia esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama